Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando mais dor Eu fico ali sonhando acordar Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão surto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu também É que meu carinho às vezes cai bem Cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e sume? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cura Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cura Fala que me ama só que é da boca pra fora Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Ei, 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 ei Onde está você agora? Onde está você agora?